Olha só, eu preciso falar de um assunto aqui, eu sei que o tempo corre, sempre que o Marcelo vem a gente atrapassa todos os limites de tempo, gente, olha que divertido, vocês querem diversão? Vocês querem notícias satisfatórias? Então eu vou dar uma para vocês agora. Agora, simplesmente, o Pablo Marçal, antes do debate fatídico do soco, ele chegou dizendo que tinha recebido uma carta de ninguém menos do que Donald Trump, Donald Trump teria enviado uma carta para ele, olha só o que ele falou, deixa eu dizer para vocês o que ele falou, daqui a pouco eu peço para a Tati colocar a matéria do que aconteceu depois, tá? Olha só. Um amigo de Pablo Marçal entrou em contato com a campanha de Donald Trump, informando que o ex-coach está interessado em fazer doações para a candidatura norte-americana Casa Branca. Em resposta, uma captadora de recursos da campanha de Trump enviou uma carta a esse amigo de Marçal, Alex Barata, agradecendo o interesse na contribuição financeira. O comunicado não condiz em nada com o relato de Pablo Marçal durante uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira. E aí o Marçal fala assim, ó, recebi uma carta do Trump falando que lamenta muito o ocorrido, a cadeirada. O Trump é um cara que sofreu também um apetado, cada um na sua escala. Com o presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil, com o Bolsonaro e faca. E com a prefeitura de São Paulo, que é um pouquinho mais abaixo, é só a cadeirada por enquanto. Ai, gente! Marçal também foi questionado pela imprensa sobre se teria respondido a carta supostamente enviada por Trump. A resposta foi, muito obrigado pela preocupação. Vamos mudar o mundo. Você dos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, através de São Paulo. O que vocês acham? Vocês acham que era mentira, que era verdade, que era cascata? Cascata, cascateiro! Hoje, Paulo Capelli, do Metrópolis, foi atrás da assessoria do Donald Trump. Muito bom, achei muito bom o trabalho dele. E a gente mentiu! E aí, foi atrás da assessoria do Donald Trump. E a assessoria disse que não enviou carta coisíssima nenhuma. Então, olha só, ex-presidente dos Estados Unidos, coloca aí a matéria, Tati. Trump desmente Pablo Marçal, que nega ter enviado carta ao ex-coito. Pablo Marçal disse ter recebido carta de Donald Trump após levar cadeirada em resposta... Cadeirada. Em resposta à coluna, campanha do ex-presidente nega. Ex-presidente... Dona de Trump negou, tem enviado uma carta a Pablo Marçal por conta da cadeirada que o candidato a prefeito de São Paulo levou durante o debate dele. Que parece que o Donald Trump ia enviar uma carta para o Pablo Marçal falando da cadeirada. Isso não faz o menor sentido, é a tal crise de lógica que o presidente... É loucura! Como que o cara está disputando o governo de Estados Unidos, hein, Sinara? Vai falar a filha dele... Ai, o candidato de São Paulo levou uma cadeirada. Vamos dar uma carta para ele. Pelo amor de Deus. A ligativa de Donald Trump foi enviada em resposta à coluna por meio de seu porta-voz e conselheço sênior na campanha deste ano na Casa Branca. O presidente Trump não enviou nenhuma carta para o Brasil. Afirmou categoricamente Jason Miller. E aí o Pablo Marçal ficou mordido. O Pablo Marçal ficou mordido, gente, com essa história. E aí ele publicou... Ficou chateada. Ficou chateada. Ficou chateada. Chateada. E aí ele postou no Instagram reclamando. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Ele botou a matéria, a matéria do... Do... Do Metrópolis. 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 E aí ele fala assim, mentira, arrasta para o lado para você ver. A carta em inglês e português enviada pela equipe do Trump. Já mudou, tá? Já não foi o Trump, foi a equipe do Trump. Aí ele está tentando desmentir, certo? Passa aí, Tati. Aí ele bota a carta. Está vendo? Senhor Alex Barata. Formoso who? Não era para o Pablo Marçal a carta? E aí ele... Essa aí é a parte em inglês, depois ele bota em português. Pode passar, Tati. Pode passar. Aqui, ó. Pesado Barata. Obrigado por atrair o interesse do senhor Pablo Marçal para apoiar Donald Trump. Esperamos que entenda nosso raciocínio para examinar todas as apresentações. Se o trabalho na construção desse relacionamento é fundamental. Blá, 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 blá. Minha preocupação é imediata com o bem-estar de Pablo, especificamente com sua saúde geral. Sei que com apoio de aliados confiáveis como você, Pablo, continuará a prosperar como líder e visionário. Nossa equipe entende que Pablo está na posição única para causar um impacto. Isso aqui foi feito com o cheque de EPT, né? Tem uma enorme... Nada pessoal, uma carta que deve ter sido enviada para muita gente, muita gente, né? E que aí eles colocam no cheque de GPT. Pablo Marçal, Brasil, blá, blá, blá. Não tem nada, absolutamente nada, em relação à cadeirada, né? A cadeirada. Pode fechar, Tati? A cadeirada. Então, assim, é só mais uma mentira do senhor Pablo Marçal, né, Marcelo? Não, é exato. É uma mentira tosca ainda, né? Tosca. Ele é tosco, né? E eu fico admirado, assim, que ele tem 20% de apoio da galera, porque... Mas eu acho que 20% do Sinário é plausível, né? 20% de cafonas como ele, assim, é bem provável. E nessa história, gente, não sabe? Olha, dá até preguiça, né, Sinário, de falar, mano? Que horrível. Como é que alguém acredita numa cascata dessa? É isso! Essa é a questão, Sinário. Como que alguém compra isso? Não é possível. Ai, gente, olha... Olha... Os paulistanos estão passando atestado de trouxa, gente. Olha, gente, melhora. Vai, melhora, gente. Melhora. Não é, Sinário? Melhora. Nossa, pelo amor de Deus. É o melhor do amor de Deus, gente. Olha o nível disso. Olha o que isso aqui confere. Usa a bundinha. Usa a bundinha. Usa a bundinha, gente. Sabe? Isso aqui não é enfeite, gente. É pra usar, porra. Sabe? Não, e é que tem, Sinário. É cinco segundos que você olha pro negócio desse, né? Você já fala, opa, isso é uma picareta. Não é, Sinário? Você olha e fala só, picareta é isso, né? Esse cara, ele quer me dar um golpe, né? Ele acha que eu sou idiota, não é, Sinário? Eu olho no marçal e penso nisso. Nossa, esse cara acha que eu sou idiota. Você não pensa isso, Sinário? Esse cara quer me dar um golpe. Isso aqui. Sim.